Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, me tocou espada em punho, transformo em texto certo, tudo que é E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, galera, mais um episódio aqui Na nossa série Minecraft Bibidre, eu tô aqui com a Bibi Oi, gente que é Bibi E aí, galera, mano, como vocês estão percebidos no meu rosto, eu tô meio que sem skin, eu tô meio que todo deformado Mas, galera, é porque, mano, simplesmente eu tava gravando um vídeo com a Bibi de Minecraft Bibidre Que tá no canal dela, e, mano, aconteceu que eu tava muito lagado mesmo, sei lá o porquê E eu andando, sei lá, do nada, o vampiro foi lá e me mordeu, e eu virei um vampiro, Bibi Você virou um vampiro Virei um vampiro, mano Mano, e agora? Agora já era, galera, não sei como que eu volto a ser humano Mano, sabe o que que é o pior? Ah? Você tá ligado que pelo mapa tem um monte de caçador de vampiro, né? Sério? E agora você é o vampiro, Pedro Ah lá, aí embaixo, eu vou fazer o teste Bibi, bota de noite, bota de noite aí De noite? Deixa eu ver Acho que eu não posso sair de dia, não, mano Aê, boa Vai Vamos lá testar Ih, vamos lá, aqui embaixo tem um monte de caçador de vampiro Mas eu acho que eu não sou vampiro ainda, ou será que eu sou? Eu acho que você é vampiro, Pedro Ah lá, deixa eu ver Acho que não Ei, dá nada, não Dá nada, não? Não Ô, louco, Pedro, então tá susto É, eu sou vampirão mesmo, parça, mexe Só que eu quero saber como que eu desviro vampiro, Bibi Não, é muito fácil a gente desvirar A gente só precisa encontrar o altar da purificação Vem, me segue aqui que eu tô indo aqui pro... Pra esse negócio de vampiro aqui, ó Será que... Que os vampiros não te atacam? Não sei, mano, deixa eu ver Vamos lá, vem, vem, Bibi Tô indo Vem que vem Galera, vai deixando um like nesse vídeo Porque é muito importante mesmo Vocês não esqueçam de deixar o like, mano Tem que dar o like, né, Bibi Uhum Oxi Calma aí Ó, dizem, Pedro Que o altar da purificação... Tô tomando dano aqui Ah, é? É Que estranho Que estranho Dizem que no altar da purificação A gente pode encontrar aí uma igreja Então por aqui deve ter uma igreja, Pedro Deus te ouça Porque eu tô morrendo Mano do céu, tem muito bicho aqui Cadê o altar da purificação, mano? A gente precisa encontrar uma igreja primeiro Ó o vampiro aqui Eles estão te atacando mesmo assim? Então O que que eu virei, mano? Fô louco, mano Boa pergunta Calma Eu preciso ver agora... Ah... Onde que tem esse negócio, Bibi? Nossa, morri A gente precisa encontrar uma igreja, pai Morri! Bibi, me dá TP pra você Tá, barra TP, senhor Pedro, Bibi Pronto, tô aqui Boa Isso aqui não é uma igreja, não, né? Não Isso aqui é o castelo Nossa, tem 10, 100 mil de vida Não tem como matar aquele bicho Nossa, peguei um monte de trigo agora Mano, e agora, véi? Então é isso aqui, não? Vai que aqui dentro tem um altar da purificação Não é isso aí, não, ó? Não É tipo um... Parece um livrinho É uma... Meu Deus! Eu cliquei com direito nisso Nossa, eu upei Como assim, Pedro? Eu fui pro level 2 Meu Deus do céu É sangue Aqui, ó Pedro, você tá bebendo sangue? Aham, vou clicar de novo pra ver Pera Calma Ah, já tá cheio meu sangue Eu vou levar isso aqui, peraí Caraca, Pedro Que nojento É, Bibi Você logo, logo tá ferrada comigo É, eu tô vendo Vou ficar longe de você, velho Como que eu boto sangue nisso? Mas beleza Tá, vem cá, Bibi Tá, eu tô aqui em cima Pra ver se tem alguma coisa Caraca, tem sangue aqui no chão Morri Me dá ATP de novo Caraca, só morre, hein, Pedro É que eu tô indo nos guardião Tá, vou pegar esse sangue aqui Caraca Caraca Gente, o Pedro Que medo, mano Ajuda aqui, Bibi Pra quebrar isso aqui O quê? Ius, tudo aqui É muito duro Ai, meu Deus Que ódio O que é isso, Bibi? Esse barulho Pronto O que é esse barulho? Que barulho? Você tá num barulhinho Deixa eu beber de novo aqui Ah, o que é isso? Não escutei nenhum barulho, Pedro Ah, escutei um barulho Pera, deixa eu jogar isso aqui fora Tenta de novo Não dá pra comer mais Pera Caraca, mano Tá, por aqui não tem nenhum altar da purificação, não Não? Não Eu acho que é só em Opa, tá pegando fogo aqui a mansão Deixa eu apagar Eu acho que é só em Nas igrejas mesmo, Pedro E aonde tem igreja, mano? Boa pergunta Vamos ter que encontrar Ai, mano Galera, eu não quero ser vampiro Você não quer ser vampiro? Não, mano Tem um monte de coisa legal pra fazer ser vampiro Não tem nada, só tá mudando É, isso que é chato Que você não pode sair de noite Blá, 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 blá Para de me matar, ô vampiro Ai O que foi? Sei lá, se explodiu alguma coisa aqui Tá Mano, por onde que a gente pode encontrar uma igreja, velho? Como que a gente encontra uma igreja? Me dá pra encontrar uma igreja, mano Eu vou te ajudar Calma, Pedro Calma, Pedro Não tem nada por aqui Sai, vampiro Chato Feio Horroroso Você é um vampiro, Pedro Eu sou, mas eu tô matando vários aqui Viu, não tem, mano Mano, eu tô sendo atacado por vampiro também, velho Tô bem triste Mano Velho, não tem Galera, deixa nos comentários com o que a gente faz, mano Caraca, só pode dormir de dia Que estranho no caixão do vampiro Sério? Aham Toma, toma, toma Pera Matei mais um Viu, eu tô vazando daqui, viu, mano Tchau Você vai vazar? Tô Tá Mano, será que a gente consegue encontrar uma igreja? Mano, não sei, velho Eu tô bem preocupado Eu não quero ser vampiro Caraca, tem uma mina nadando no sangue, velho Que nojo Sério? Sim Mano, sério que não tem nenhuma igreja nesse mapa aqui, assim, não? Não, cara Eu vou ir dando rolha por aqui, tio Vai se eu acho Vai se por aqui nesses continentes tem igreja, tá ligado? Tá Como é que eu racha a igreja? Pera, vamos Cara, é Pode ter bastante Pode ter a igreja aqui, velho Só nem saber Ai Aonde Nossa, tô matando vários vampiros, mano Calma aí É, o bom que você tá bem forte com a espada, né? Essa minha espada é muito forte, meu Deus Galera, mano É complicado, velho Ser vampiro Meu Deus Sai, demônio Fica batendo em mim Bibi, eu tô dando um rolê por aqui, mano Mano, que estranho Ela tá falando Em algumas igrejas você pode encontrar o otário da limpeza Que permite que você se torne um humano novamente É, mas eu não tô achando Eu acho que é em aldeia, Pedro Então, mas eu acho que deve ter nesse bioma Ué O que? Nesse bioma? É, porque esse bioma é o do vampiro, né? Mas pode nascer a estrutura do mod de vampiro fora desse bioma Não é Mas eu tô dando rolê Nossa, quanto vampiro Eu acho que dá pra gente encontrar, Pedro Será? Aham Caraca, tio Que ódio Galera, eu não acho, mano, essa igreja Bom Bibi, andei o mapa inteiro aqui Não achei a igreja Ô, louco, Pedro Caraca, sangue puro Que nojo, velho Me dá TP, Bibi, pra você? Tô aqui Pronto Vamos encontrar uma igreja? É, vamos tentar, né, galera Tentar encontrar uma igreja Uma vila Eu acho que, mano Na vila tem igreja Eu tenho certeza disso Não tem, tio Tem Vem, sim Vem, vampiro, vem Eu vou morrer Mano, dura que eu tô com fome, velho E eu preciso comer sangue Aqui tem sangue puro, ó Daí Vê se você pode comer Cadê você? Dá TP aí Eu não sei onde você tá, não Dá TP Where are you? Só dá TP Tô Onde? Deixa eu ver Não consigo Outra foi aqui, mano Você não consegue beber? Não Ai Bandido Caraca, bandido chato Não consigo beber, não Beber não é uma vila aqui, não, não, né? Não, não Isso aqui é só uma casa de Fantasmas Que ódio, mano Galera, velho Deixa nos comentários Antes a gente consegue encontrar Igrejas, mano Sim, galera Porque tá complicado, mano Não tô achando igreja, não Mas eu acho que se a gente encontrar Uma vila que não é uma coisa de vício A gente encontra uma igreja, mano Eu acho que não, mano Eu acho que sim Eu acho que a gente tem uma vila Mano, é que esse mapa tem vila espalhada por todo lugar Então não vai ser difícil a gente encontrar Mas eu acho que a gente tem uma vila perto de casa, mano É, é verdade Calma aí Mano, na moral, tá complicado, galera Não sei, velho Ser vampiro não é legal Vila A gente tem que curar o Pedro, gente Pelo amor de Deus Ele não pode ficar vampiro pra sempre Sim Calma Calma aí Pronto Achou? Achou? Não, mas tô vendo no resminimap Tá, demorou E eu tô andando por aqui Tomando dano porque eu não tenho sangue Eu tô level 2 de vampiro Achei Dá TP pra mim De mim, pra você ir Falei que tem vila em qualquer lugar nesse mapa Onde que tá? Tô vendo no resminimap Ali na frente Tô indo, vamos Ai, tô preso na árvore Calma Prontinho Prontinho Achamos uma vila, meu Deus Tomara que tenha uma igreja Peraí Tem um cara aqui estranho É um boss Deixa eu matar ele aqui Não droppa nada Que estranho Droppou nada? Não Cadê você, Vivi? Tô aqui Oi A gente tá vila aqui Acho que não tem nada a ver não, mano Eu acho que tem, mano Eu acho que não, é parça O que é isso aqui em cima? Onde? Ali em cima, Pedro Onde? Ah, não tem um Meu Deus O que? É de quanto o seu skate Sério? Mentira Aqui em cima da casa Nossa, que aleluia Tinha perdido Meu Deus do céu Mentira, mano Tá, Vivi Cadê, mano? Não tem igreja aqui, filho Igreja, por favor Tira chuva Ah, meu Deus Pronto Galera, não tem igreja por aqui, mano Eu tô bem triste, Pedro Sério? Sim Calma aí Ah, que da hora O que foi? Eu mato os rios Eu já consigo beber o sangue deles Sério? Aham Tem que matar a pessoa, então Pra você ficar vivo Vem cá, vem cá Não, não Parou, Pedro Pedro Não, não, não Parra, Pedro Eu sou sua amiga Não, para Para, Pedro Vai Ah, Pedro Na moral, não Não, Pedro Vai, deixa eu ver Você vai me transformar em vampiro Não vou, não Ah, não Só sem transformar Mano Mano, para Parou, Pedro Parou, Pedro Ah, deixa eu testar Para, Pedro Não Porque com Fire É resistência Ah, não Acho que era da minha maçã Capiroto Não deu nada, Bih Só a carne é ruim Beleza, que sorte As do Village é boa Tá Ah, por isso tem bastante vila É, mano Só que não tem Ah, faz sentido Verdade Cadê as igrejas, Bih? Só que igreja não tem Nessa vila aqui não, mano Aham Deixa eu se matar as meninas Não dá nada, né Não Mano, que ódio, galera Mano, galera Vai ser complicado, velho Achar essa porcaria de igreja Nesse jogo Sim Vai ser muito difícil Hoje a gente vai encontrar uma Uma church Que isso? Igreja em inglês Oh Isso, Bih Isso é manja dos inglês, né? Aham Mas, galera, mano É o seguinte Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Porque é muito importante mesmo Eu virei um vampiro Então, mano Comentem aí como que eu faço Pra desvirar um vampiro Pra eu voltar a ser humano Não aguento mais, cara Assim, sim Ai, meu Deus E deixa o like nesse vídeo Muito, muito, muito like E também se inscreve no meu canal Após três vídeos por dia Uma e meia, sete da noite Também, nova da noite O canal da Bih está na descrição Se inscreve lá Sai o episódio de terça no canal dela Quinta no meu E sábado no dela E domingo no meu, beleza? Sempre assim O episódio no dela O episódio no meu E também me segue nas sociais Twitter, Facebook Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E também está tendo O Festival ADR Galera O que? Eu sei o que é uma igreja O que? Sabe aquela torre Pede cobblestone? Ah Aquilo é uma igreja Então é isso No próximo episódio No próximo episódio A gente vai na igreja Galera Então é isso Falou E fui Deixa o like O Festival ADR está na descrição Vai lá se você quer conhecer Todo mundo ADR Eu, Bibi, Poker, Redende E falou Dá tchau, Bibi Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você está vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau